É minha gente, o lançamento de M-Bison no Street Fighter 6 está cada vez mais próximo, ele chega já na semana que vem, dia 26 de junho na quarta-feira e cada vez mais informações vão surgindo aos poucos relacionados aí a história do boneco nesse novo game e um dos maiores questionamentos que tivemos na comunidade Street Fighter, a gente até levantou isso aqui no trailer de gameplay do personagem é sobre o corpo que ele está utilizando ali, se ele é do Bison do Street Fighter 5, se é um novo corpo e tudo mais e essa resposta galera, veio sim do produtor Matsumoto e do diretor Nakayama em uma entrevista recente aí pra Famitsu que nós trouxemos alguns trechos aqui no canal e nós vamos conferir essa resposta agora sejam todos muito bem-vindos meus amigos, saudações, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Street Fighter 6 aqui no canal se você curte os nossos vídeos, deixa seu likezão, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos ou uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema acesse o nosso site que é o meialua.net e confira um vídeo que publicamos mais cedo aí mostrando toda a paleta de cores do Havik Titan da Batalha Titan do Mortal Kombat 1 tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, beleza pessoal? então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente conferir essa matéria aqui do Event Hubs mais uma vez onde eles trouxeram esse trecho da entrevista da Famitsu onde o diretor Nakayama e o produtor Matsumoto comentam sobre esse retorno triunfal de Bison no Street Fighter 6 e um outro questionamento, como vocês podem ver aqui no título M. Bison disse ocupar o mesmo corpo de Street Fighter 5 e não substituirá JP como chefe de Street Fighter 6 bora discorrer um pouquinho sobre isso aqui no texto foi revelado que M. Bison ficou com amnésia após os eventos do final de Street Fighter 5 como tal, muitos começaram a se perguntar se M. Bison assumiu o controle do corpo de um personagem importante em Street Fighter 6 de acordo com uma certa linha de missão que sugere o retorno do M. Bison avistamentos do ditador amnésico foram notados no México e em Naishal em uma entrevista recente a Famitsu, o produtor Shuhi Matsumoto e o diretor Takayuki Nakayama confirmaram que M. Bison ainda está ocupando o mesmo corpo que ocupava no Street Fighter 5 isso foi sugerido em algumas das animações de vitória de M. Bison que mostra um lutador com alguns danos no braço direito além disso, nota-se que JP ainda é o chamado chefe de Street Fighter 6, apesar do retorno de M. Bison confira tudo abaixo agora a gente vai aqui para as declarações do diretor e do produtor Nakayama disse mas M. Bison é realmente um personagem fascinante, não é? na série Street Fighter existem poucos personagens retratados como puramente maus então, mesmo M. Bison, se você perguntar ele é completamente mau? isso não é bem verdade, disse o Nakayama nós realmente pensamos muito em maneiras de expressar isso bem aí o Matsumoto disse afinal, M. Bison é uma pessoa muito pura e o Nakayama complementou neste título, o chefe é JP então não é como se M. Bison fosse roubar essa posição também e aí continuando aqui, a Famitsu perguntou no trailer, a frase profunda vou usar o nome M. Bison aparece em uma cena esta é uma pessoa diferente do M. Bison que vimos nos títulos anteriores? aí o Nakayama respondeu acho que você entenderá se jogar no modo arcade mas este é o verdadeiro e honesto M. Bison não é um corpo diferente por exemplo, em sua pose de vitória ele tem uma animação onde há uma rachadura na mão direita e ele tenta suprimi-la isso é da história geral de Street Fighter V onde no final ele luta contra o Ryu e recebe essa mesma rachadura na mão direita e está exatamente na mesma posição agora o que isso significa é que o seu corpo é exatamente o mesmo de anteriormente acontece que depois de lutar contra Ryu ele sofreu de amnésia e esqueceu até o próprio nome M. Bison é por isso que ele diz no trailer vou usar o nome de M. Bison então está explicado aqui essa afirmação que ele faz lá no inicio do trailer que ele comenta lá com um personagem que as pessoas conhecem bastante esse nome do M. Bison que ele vai tomar para si já que ele não tem nenhum tipo de memória e tudo e eles acabaram de responder esse questionamento tanto sobre o corpo que é o do M. Bison 5 do Street Fighter V quanto essa frase enigmática que ele manda lá no trailer e aí finalizando aqui que nós temos mais uma a Famitsu perguntou já ouvi pessoas dizerem que ele se parece com o Sagat existe alguma conexão aí? aí o Nakayama respondeu ambos tem o queixo fendido essa tradução ao pé da letra aqui é do Chrome é maravilhosa fendido no caso que eles estão explicando aqui é muito esticado sabe? nessa parte aqui do rosto e tal e olhos esbranquiçados o que é uma semelhança mas não há nenhuma conexão específica além disso como o nome dele é diferente M. Bison ou Vega dependendo da região acho que isso provavelmente causou alguma confusão também sim algumas pessoas até vieram em vídeos nossos perguntar porque que o nome dele é Vega em alguns conteúdos que eles estavam vendo pelo YouTube afora e sim cara lá no Japão ele é conhecido como Vega em outros lugares tudo mais como aqui no Brasil Estados Unidos etc ele é conhecido como famoso M. Bison então basicamente pessoal o que nós temos de informação é isso tá que eles trouxeram pra gente de fato o M. Bison está utilizando o mesmo corpo que nós vimos lá no Street Fighter V e eu tô bem curioso poder ver a aparição dele lá no World Tour porque eles só deram um gostinho pra gente sabe eles não entregaram tudo obviamente aqui que a gente vai acabar descobrindo quando encontrarmos ele nesse modo história do Street Fighter 6 e eu acho que tem alguns desdobramentos interessantes ainda poder rolar ali até porque o cara tá sem a memória vai que ele recupera a memória em algum momento pode acontecer alguma coisa nesse sentido aí ver um frente a frente dele ali com o JP seria uma parada bem legal também deles abordarem aí nesse modo história e tudo então vamos aguardar pacientemente porque o personagem como eu disse no início do vídeo chega no próximo dia 26 de junho quarta-feira e nós vamos ter conteúdo dele aqui jogando o modo arcade ali na história e tudo pra gente poder ver se ele vai realmente encontrar o JP em algum momento ou se ele vai se deparar com o Ryu mais uma vez ali e depois de fechado esse modo arcade aí a gente dá uma conferida também na aparição do personagem no World Tour agora deixa aqui embaixo nos comentários pessoal o que vocês acharam dessas declarações aqui do Nakayama e do Matsumoto e como é que tá a ansiedade de vocês pra chegada do personagem na semana que vem e novamente não se esqueçam de conferir o conteúdo que publicamos mais cedo com a batalha titã do Havik porque essa luta específica ela fica por pouco tempo ali no Mortal Kombat 1 nesse sabadão já deve terminar então corram lá pra poder resgatar todos os trajes tá aqui embaixo no comentário fixado eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí pessoal até mais e fuemos meus amigos Tchau 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 Tchau